Bora, 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 bora. Segura. Então, a solicitante informou a gente aí que os indivíduos roubaram aquele s*** de prato. A gente tem que tomar cuidado desse tipo de abordagem, entendeu ou não? Vamos ver o que tá acontecendo. A gente vai abordar... 21 s***. Encosta, 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 encosta. Copão, plenidade que tá de comando. Copão, Santos Dumont, Santos Dumont, Sentido Indaiatuba, Delta, Kilo, Delta, vinte s***. Delta, Kilo, Delta, vinte s***. É, o céu tá perto do meu mundo, né? É, o céu tá perto do meu mundo, né? É, o céu tá perto do meu mundo, né? Copão, a princípio aí, bravo, zero quatro esse veículo aí. Quer ser ele? Tá, você evadindo a viatura aí. Desce no carro, vai, desce no carro! Aí, desce, deita, 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 deita. Chime, chime. Desliga o highlight, desliga o highlight. Já era, perdeu, 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 perdeu.